Unge-me, Senhor, com o Teu Espírito Sou tão pequenino, mas eu sei que em Tuas mãos Eu posso ser uma potência dessa geração Troca o meu coração Pela Tua vontade, pela Tua verdade Um Espírito reto Faz de mim destemido, de unção abrandido Tudo isso para o Teu louvor Quero ser como Davi, com coragem e unção Pra fazer a diferença nessa geração Quero ser como Davi, ter em mim um coração Que se quebranta e se arrepende Mas de Ti não abre mão Pela Tua vontade, pela Tua verdade Um Espírito reto Faz de mim destemido, de unção abrandido Tudo isso para o Teu louvor Quero ser como Davi, com coragem e unção Pra fazer a diferença nessa geração Quero ser como Davi, ter em mim um coração Que se quebranta e se arrepende Mas de Ti não abre mão Usa-me, Senhor, eu bem sei que pequenino sou Usa-me, Senhor, segundo o Teu coração Usa-me, Senhor, diante de gigantes Usa o meu coração Quero ser como Davi, com coragem e unção Traga-me, Senhor, eu bem sei que pequenino sou Quero ser como Davi, ter em mim um coração Que se quebranta e se arrepende Mas de Ti não abre mão Quero ser como Davi, com coragem e unção Pra fazer a diferença nessa geração Quero ser como Davi, com coragem e unção Quero ser como Davi, ter em mim um coração Que se quebranta e se arrepende Mas de Ti não abre mão Mas de Ti não abre mão Mas de Ti não abre mão Isso é como Davi, ter em mim um coração Que se quebranta e se arrepende Mas de Ti não abre mão Não abre mão Mas de Ti não abre mão Mas de Ti não abre mão